Eu vou te mostrar como usar hashtags dentro dos seus vídeos no YouTube e quais são as regras. Sim, existem regras e cuidado porque senão o seu canal pode ser marcado como spam. E há uma diferença muito grande entre as hashtags e as tags do nosso canal. Muita gente confunde essas coisas, presta bem atenção porque isso pode ajudar o seu canal no YouTube a ganhar mais visualizações. Os seus vídeos vão ficar cada vez mais fáceis de ser encontrados pelo seu público-alvo e isso também ajuda até na otimização, na forma como o seu vídeo aparece nos resultados de pesquisa. Tem até uma página específica para as hashtags que você coloca dentro dos seus vídeos. E isso é excelente para aquelas pessoas que estão muito empenhadas com os shorts, os vídeos curtos dentro do YouTube. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem uma diferença muito grande entre hashtags e tags. Os nomes são bem parecidos, mas as funções são completamente diferentes. Fica bem mais fácil se eu te mostrar na prática com um exemplo. Quando a gente vai subir qualquer vídeo para o nosso canal no YouTube, a gente pode criar um título, uma descrição, também pode alterar a capa, a miniatura. Se for um vídeo curto, vai ter título, vai ter descrição, só não vai ter capa no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que no futuro o YouTube adicione essa opção de trocar a thumbnail, a miniatura, a capa dos nossos vídeos. E também você pode adicionar, clicando em mostrar mais, aqui embaixo, rolando a tela, nós temos o campo das tags. Esse campo de tags aqui não é tão importante mais. Você nem precisa se preocupar tanto com esse recurso, apesar dele estar disponível. Eu já fiz um vídeo detalhado mostrando qual a função das tags. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição, mas de forma bem resumida, as tags são só um conjunto de palavras e expressões que você não consegue adicionar no título ou na descrição e que não fariam muito sentido se você colocasse no título ou na descrição. Principalmente erros de digitação. Agora já as hashtags, sim, elas são extremamente poderosas. São todos aqueles conjuntos de palavras e expressões que você adiciona o símbolo de hashtag, o jogo da velha. É bem parecido com o que a gente já usa em outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram e o Twitter. Serve para você vincular vários conteúdos e até para o seu público rastrear outros vídeos, encontrar outros conteúdos relacionados. Isso é perfeito para ampliar a distribuição dos seus vídeos e atingir mais pessoas. Agora, como é que usa as hashtags do jeito certo? E tem regras. O jeito mais simples e o mais recomendado para você adicionar hashtags dentro dos seus vídeos no YouTube é na área de descrição, em qualquer lugar na descrição. Pode ser no início dela, pode ser no meio, pode ser no final da área de descrição. Eu gosto de adicionar no final da área de descrição. As hashtags, elas ocupam espaço de caracteres. Como você pode ver, a gente tem um limite de até 5 mil caracteres na descrição. E se você quiser colocar hashtags no título dos seus vídeos, também pode. De vídeos, de shorts ou de lives. No caso dos títulos, o limite é até 100 caracteres e aí você tem que usar com extrema inteligência. As hashtags, quando elas são adicionadas na descrição ou no título dos nossos vídeos, elas vão aparecer em lugares diferentes. Se você colocar alguma hashtag no título, ela vai aparecer logo ao lado do título e ela vira um link clicável. Eu vou te mostrar esse exemplo na prática, adicionando uma hashtag nesse título desse vídeo aqui. Para isso, basta entrar na área de detalhes do nosso vídeo, dar um espaço no título, adicionar o símbolo de hashtag e veja que o próprio sistema do YouTube já nos recomenda algumas sugestões. E à medida que você vai digitando, ele também vai adicionando outras opções e outras sugestões, mostrando quantos vídeos já foram criados com aquela hashtag e quantos canais também já utilizaram aquela hashtag. Depois, é só clicar em salvar e você vai ver isso aplicado no seu vídeo. Eu vou voltar aqui no meu vídeo, vou dar um F5 nessa página e nós vamos ver que a hashtag já aparece no título, como se fosse um link clicável. Os espectadores podem sim clicar nessa hashtag e eles vão ser levados para uma página, como se fosse um resultado de pesquisa, exibindo todos os outros vídeos, até de outros canais que também usaram essa hashtag. Se você repetir a mesma hashtag em vários vídeos do seu canal, vários vídeos seus vão aparecer no resultado dessa página. Vou dar o exemplo clicando nessa página aqui e nós vamos ver todas as outras pessoas que já usaram essa mesma hashtag exatamente como eu. Voltando para a página do vídeo, se a gente clicar em mostrar mais e eu rolar a tela, você vai ver as hashtags aqui no campo de descrição e todas elas também são clicáveis. E se esse vídeo está sendo relevante para você, já deixa o seu like, clica no joinha, e acompanha as dicas até o final para aprender a usar as hashtags com todos os seus recursos. Já deixa o seu joinha, eu tenho certeza que você é inscrito aqui no canal. Agora vamos continuar. A regra mais importante que a gente tem que entender é que as hashtags têm um limite, uma quantidade máxima que você pode inserir dentro da área de descrição. Você pode colocar até 60 hashtags. Se você colocar mais do que isso, o sistema do YouTube vai ignorar todas elas e nenhuma vai se transformar em um link clicável. Por isso, toma bastante cuidado. Agora, tem outro cuidado importante. Não significa que você vai colocar 60 hashtags em todas as descrições dos seus vídeos. Primeiro, porque tem um limite de caracteres, você não pode ultrapassar 5 mil caracteres naquele campo, e se você usa muita hashtag, vai limitar também a quantidade de links, referências e o texto que você vai escrever na área de descrição. Além disso, o próprio sistema do YouTube vai selecionar até 3 dessas hashtags para colocar ao lado ali da data da publicação do seu vídeo. Nesse meu vídeo do meu canal de realidade virtual, eu coloquei 3 hashtags e essas 3 hashtags vieram logo para o lado da data e do número de visualizações. Se as pessoas clicam em mostrar mais, aí elas vão ver também as hashtags logo aqui embaixo. No meu caso, eu coloquei 3 e as 3 foram selecionadas. Poderia ter sido selecionada apenas uma ou duas ou nenhuma delas, como aconteceu no meu vídeo sobre técnicas de SEO para YouTube. Nenhuma das hashtags que eu escolhi apareceram aqui do lado da quantidade de visualizações e da data que o vídeo foi publicado. Mas, se as pessoas clicam em mostrar mais, elas veem a hashtag logo aqui embaixo, e a hashtag que eu selecionei para aparecer no título, ela vai aparecer sempre. Agora, quando a gente vai criar um vídeo curto, um short para o nosso canal, depois de criar o conteúdo pelo seu celular ou pelo computador, no título você também pode adicionar hashtags. Se você estiver usando o seu celular, veja que o sistema do YouTube já exibe até algumas opções, e se você começar a digitar uma hashtag qualquer, ele também vai complementando, te mostrando mais opções e sugestões parecidas, também dando o número de vídeos que já foram publicados usando a mesma hashtag, e também quantos canais já utilizaram. Nada impede que você crie as suas próprias hashtags para relacionar os seus próprios vídeos, e também para levar os seus espectadores, principalmente aqueles espectadores mais fiéis e recorrentes do seu canal, a usarem essa hashtag e assim atrair novos espectadores, criar uma comunidade em torno de palavras e expressões que são importantes para o seu canal e para o seu conteúdo. Eu já falei e vale repetir a quantidade de caracteres que a gente pode colocar no título, é limitado a 100 caracteres. Por isso, o ideal mesmo é que você use as hashtags no campo de descrição, tanto dos shorts quanto das suas lives e também dos seus vídeos. No título, você vai usar aquela hashtag mais importante ou a mais poderosa, se for o caso, e se não vai atrapalhar a leitura do seu título. Agora, quando os seus espectadores estão navegando pelo feed de shorts, ou abrem algum short específico do seu canal, ela também vai ver a hashtag logo aí junto ao título. Fica bem pequenininho, logo ali embaixo, e se alguém clicar nessa hashtag na área de título, ela vai ser levada diretamente para outros vídeos que usaram a mesma hashtag. Nesse caso, eu usei várias vezes, mas tem outras pessoas que também usaram essa mesma hashtag. Agora, se o espectador não quiser ver só os shorts, ela pode clicar em tudo e assim ela vai ver outros vídeos também relacionados que acabaram usando aquela mesma hashtag junto aos shorts e vídeos longos. As hashtags são bem interessantes para ampliar o interesse do seu público em mais conteúdos. Também serve para as pessoas encontrarem os seus vídeos, principalmente se você seguir alguma tendência, alguma trend, porque muita gente acaba criando conteúdos baseados em hashtags. E isso também serve até para a sua criatividade. pesquisar quais são as hashtags mais usadas, não só no YouTube, quanto em outras redes sociais, vai te dar ideia de novos vídeos e mais conteúdos que seguem tendências, que muita gente está interessada em assistir. Isso também vai te ajudar na navegabilidade do seu público, para as pessoas encontrarem o seu vídeo nos resultados de pesquisa, e também encontrarem mais vídeos do seu próprio canal, se você for criativo o suficiente em criar uma hashtag praticamente única, mas que gera interesse do seu público e dos seus espectadores. E você viu aí eu mostrando o meu vídeo sobre otimização, as técnicas de SEO para deixar o seu vídeo ainda mais amigável, tanto para o mecanismo de busca quanto para os seus espectadores. Por isso eu vou sugerir esse vídeo logo aqui na tela, para que você aprimore um pouco mais as suas habilidades de criação de conteúdo, deixando os seus vídeos ainda mais interessantes e rastreáveis para todo mundo. Dá uma olhada nesse vídeo, eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal. Eu espero você, até a próxima!